Pã, 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 letra papiros da batata, batata! Ah, puta que pô! Acho que eu já sei o que é. Bora lá, mano. Agora tá na hora do rap do Bem-10, tá ligado, tio? Bem-10, eu amava a Bem-10. Meu favorito era o Quatro Braços. Eu adoro o cachorrão. Eu não assistia a Bem-10, você ia acompanhar? Comenta pra eu saber. Ó, a Marrila ficou legal. Caralho, mano. Mano, eu nunca imaginei que um desenho da minha infância ia virar rap, tá ligado? Ah, minha favorita! É o Mãozinha, porra! Quem se ligou nesse episódio aí? Caraca, se parar pra pensar mesmo, tipo, os monstros do Bem-10 eram muito top. Bravo! Ai, que bonitinho esse! Eu amava ele, amava. O pior é que o bicho é daorinha, mano. Gente, as vozes combinam super com o personagem. Pô, tá muito bom, gente. Ele era muito foda. Ele era muito rápido. Mano, quando eu era criança, eu sempre fui fixado nesse negócio de super velocidade. Eu nunca queria ter poder de super velocidade. Ah, queria ser igual o XRN hoje. Quem que é esse? Ah, esse era da hora pra caralho, velho. Bem-10 é muito bom, mas só desenho. Live-action eu não gostei muito, não. Nossa, ui. Ui, fodão. Esse desenho que tá aparecendo de fundo, acho que é a nova versão do Bem-10, né? Que eles refizeram o Bem-10 clássico, né? Que massa, né? Ele deve ser. Tu pode escolher o monstro que tu quer ser, de acordo com o que tu tem que enfrentar. Ai, eu vou, Max. Ah. Essa uma bem-10 é muito antiga, né, mano? Não é não? Tá na hora de virar herói. É o diamante, até esquecido que existia esse. Eu sou feito do metal, mas raro é existente. Não tem te machucar, porque nada me acontece. Planeta se alingar, revivendo o meu espaço. Filgaques no ataque, tendo um objetivo. Pior que as vozes em caixão dos personagens, isso é muito bom. Eita, que horror! Ele foi meio caveira. Cara, quando eu era pior, quando eu era criança, eu tinha medo de um episódio fantasmático, porque ele, tipo, saía do relógio e tinha toda uma treta que ele ficava assombrando o Ben-10. Eu nunca tinha um pouco de medo desse episódio. Tá muito bem produzido, velho. O que que é isso, velho? Eu tô impressionado, realmente. Ai, eu tinha um nó de ver. Como é que eu vou amar, velho? Meu Deus, a voz é muito parecida com o personagem, hein? Eu tô voando alto. Eu tô voando alto. Mas o que importa é vencer, vencer. Comigo vai lutar, então a coisa vai perder. Ai, ai, ele era o mais foda. O mais foda, o mais foda. Ele lava. Kevin tem o seu sim, mas tem o que ele não tem. Com as forças do mal, mas irá perder pro bem. Se um problema rola, eu sou a solução. Chegando e quebrando o pique-bala de canhão. Bala de canhão, mano. A encheira é muito massa. Saia a fogo, é. Lembrava de que a blusa cabeça. Enheiro. Ah, errei. Vou pra cá. Melhor que ligue pros bombeiros. Só se inflama. Tem um problema. E canhão, canhão, canhão. Ah, boa, 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 boa. Me chama. Cara, eu já chorrei muito assistindo o Ben 10. Quem nunca? O portador do Amunitrix. Ah! Caramba, meu Deus. Eu ainda tô chocado, velho. Porque eu não esperava ver um rap do Ben 10, velho. Todos que eu prezo Eu prometo lutar pra proteger o universo Só que o Ben 10 tem uma puta temática da hora, velho. Se fosse um anime Se tivesse a luta de shonen, ia ser muito legal, cara. Não me tornar Forte Rápido Feroz Boçar Na hora De virar herói Não me darão de mim Ainda não é o fim Quando o universo está por um triz Daria a esperança Mais do que uma criança Eu sou O portador do Amunitrix Jamais imaginei que alguém ia pensar em fazer um rap do Ben 10. Esse cara é um gênio, mano. Esse cara é um gênio. Papiros da Batata novamente E agora mudou o moleque Mudou o moleque de edição Beat, mix e master Que voz bonita Porque a galáxia precisa de nós Nós vamos treinar pra ser superiores Somos em Canadone Ah, esse aí eu não conheço não Esse alienígena aí Eu acho que esse é daquele Ben 10 adolescente, né? O Ben 10 Buden Parece uma meba gigante Que cosminha Ai, ele era incrível, incrível Eu tinha um bonequinho dele Meu Deus, onde estava o bonequinho, caramba? Que amor Era tipo uma planta O cara é pior que o beat está muito daorinha, velho As plantas já cansadas Buscando seu lugar Se plantou um problema Pode vire e me chamar Ah, esse foi o cromático Ah, que comentaram antes Olha o bichinho Parabarabum 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 Fica da hora Gente, eu não sabia nem que tinha tanto Monstrinho no relógio Um xixi, sempre que legal, cara Pega uma vibe meio bilharde É da hora Nossa, muito bom Intangível O Enormoussauro é uma versão tunada do Quatro Braços, né, velho Porque ele é, tipo, ele é muito maior que o Quatro Braços E acho que até mais forte se puder O Enormoussauro é literalmente seu sandão, né? E voa você, ouvido imitação barata Não se imprimir tanto e maior eu vou ficar Dessa vez eu meteoro, pode me parar Essa conversa já passou do ponto Esse relógio me tornou um monstro Porque transformou um monstro Eu não entendi o encanadores, né, sinceramente Ah, pior que eu, agora parando pra lembrar Eu acho que no desenho tinha alguma coisa de encanadores Mas eu não lembro o porquê, velho, mas Eu amava essa edição de Ben 10 também Não sou capaz Eu tenho que lutar pra proteger todo esse mundo Porque eu, velho, o universo no meu pulso Dei vontade de ver Ben 10 agora, mano, olha que merda Gente, mas eu não tô conhecendo esses monstrinhos aí O que tá rolando? Tipo, o Ben 10 ficou alien... O adolescente perdeu os alienígenas de quando ele era criança, velho Não tem mais Choque temos aqui, não vou pegar Eu vou ficando mesmo contra os vingadores Nossa Caraca, não tem o spiritual flow ali Caraca, é rápido, calma Ah, esse eu lembro Aranhinha, não é aranha? É, viu? Aranhinha, eu não conheço o nome Mano, não me fala de aracnofobia, velho Eu tenho aracnofobia Ai, eu não sabia, eu não conhecia esse Tá bonitinho Tomar um pau Apopecciano Ai, ele fazia vários deles, né? Era muito pop Eu tô usando Ai, eu gostava muito de Ben 10, podia variar Quem te destrói Somente unidos Somos heróis Somos heróis Somos encarnadores Eu adorei essa parte Quem que é essa mulher cantando aí, velho? Caralho, cara Caralho, mano Eu gostei mais do que eu esperava que eu ia gostar, mano Olha só que coisa Como o mundo gira, não é mesmo? Ó, o menino cresceu Ah, eu já ouvi alguma coisa Falar desse tal, desse alien X, mano Eu vi um vídeo muito bom Que fala que ele poderia ganhar do Thanos Com esse alienígena Muito bom, velho Realmente, né? A batidinha até que tá da horinha, velho Não, você fudeu Não sou o que eles querem Mas sou o que eles têm Caraca, não sou o que eles querem Mas sou o que eles têm Aceito Aceito Aceitar o universo Ah, velho, mano Da hora, velho Nostalgia total Total Nossa, eu amei essas músicas Eu amei A primeira é a melhor, com certeza Mas assim, nossa O único erro dela é que ela acaba Mano, isso tá incrivelmente bem produzido, tá? Eu gostei muito na parte dos dois raps Que pegou tanto o XLR8 e a Raya Jato E aumentou a speed do flow ali, mano Achei genial esse detalhezinho ali, mano Gente, eu simplesmente amei Eu amava muito o Ben 10 Quando eu era mais nova E foi muito nostálgico pra mim Eu nunca tinha ouvido de verdade Foi sensacional Amei Principalmente a primeira versão A primeira versão do Ben 10 Foi a que eu mais acompanhei Então, nota 10 A primeira versão do Ben 10